É o piquem, é o piquem, é o piquem, é o piquem Vem no pique, vem no pique, vem no pique, vem no pique Vem no pique, moleque Ela pensa aí beijar na boca e não namorar ninguém Quer colar com os moleque que só tem nota de cem Quer colar com o robacena que só tem nota de cem É o piquem, é o piquem, é o piquem, é o piquem Vem no pique, moleque Ela repola, ela repola, ela repola, ela repola, ela repola, ela repola, ela repola Ela estiga, dança até de manhã É rasteg assim no face, rasteg no instagram Quero sair beijar na boca e não namorar ninguém É o piquem, é o piquem, é o piquem, é o piquem É o piquem, é o piquem, é o piquem, é o piquem Vem no pique, vem no pique, vem no pique, vem no pique, vem no pique Vem no pique, moleque Ela pensa aí beijar na boca e não namorar ninguém Quer colar com o robacena que só tem nota de cem É o piquem, é o piquem, é o piquem, é o piquem, é o piquem Vem no pique, moleque Ela repola, ela repola, ela estiga, dança até de manhã É rasteg assim no face, rasteg no instagram Quero sair beijar na boca e não namorar ninguém É o piquem, 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 é o piquem Ela repola, ela repola, ela repola, ela estiga, dança até de manhã É rasteg assim no face, rasteg no instagram Quero sair beijar na boca e não namorar ninguém É o piquem, 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 é o piquem Vem no pique, moleque Vem no pique, moleque Cabuda pro alto, cabuda pra baixo do jeito que tu quiser Cabuda pro alto, cabuda pra baixo газ Do jeito que tu quiser Ca bunda pro alto, ca bunda pra baixo Do jeito que tu quiser Ca bunda pro alto, ca bunda pra baixo Do jeito que tu quiser Oh Oh